Uma parceria entre órgãos estadual e federal e o Hospital Municipal de Governador Valadares permite que recém-nascidos já saiam da unidade com a certidão de nascimento emitida. Só na cidade neste ano já foram feitos cerca de 1.500 registros. O projeto Unidades Interligadas tem como objetivo facilitar os trâmites legais após o nascimento da criança. Dentro da própria unidade hospitalar, há uma sala onde todo procedimento é realizado. No primeiro dia de vida, o recém-nascido possui a certidão que também inclui o número do CPF e os outros documentos que o identificam como cidadão. No corredor do Hospital Municipal de Governador Valadares, pais e filhos são encontrados para fazerem o registro. O Luiz Eduardo estava com o Noa Miguel. Ele não sabia do programa. Não sabia não, porque sabia. Assim que eu comecei, a moça foi lá me chamar e falou que eu tinha esse benefício. Se eu quisesse, eu queria particular também dava. Só que esse benefício é muito bom para a gente. É prático, rápido, né? Já sai daqui que eu queria ser registrada. Quem também levou o Samuel de apenas quatro dias foi o Felipe. Ele já tem conhecimento do programa porque já registrou as filhas. O frentista destaca a importância da iniciativa dos órgãos de justiça e do hospital. É uma praticidade que o hospital oferece para nós aqui registrar a criança. Um conforto que você não precisa ir longe para poder registrar. Nasceu, você vem. O atendimento deles aqui é excelente. Você registra. Fora que você registra, você pega com 30 minutos, você pega a certidão da criança. Fora o Samuel, minhas outras duas meninas também foram registradas aqui no hospital. É uma facilidade tanta, né? Muito, praticamente assim, um conforto que você tem de não precisar deslocar do hospital para poder registrar a criança em outro lugar. A Carla é de conselheiro Pena. Ela trouxe o Gael de seis meses para outro atendimento. Mas ela emitiu a certidão de nascimento do filho na unidade hospitalar valadarense. Assim que ele nasceu, já falaram, já dão o papel, aí a gente pega e vem e faz. No cartório mesmo do hospital. O projeto Unidades Interligadas é uma parceria entre órgãos estaduais, federais e municipais. Mas é coordenado em Minas Gerais pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. No estado, está presente em 71 cidades. Em Valadares, o programa existe há cinco anos, mas a adesão ainda é baixa. O cidadão tem o direito de optar, inclusive por ser um serviço totalmente gratuito e prático. Antes mesmo da auto-hospitalar, a criança já sai com a certidão de nascimento. E a certidão de nascimento é o primeiro documento da criança para ela exercer a cidadania dela. Então, o pai ou a mãe que venha registrar, ela exerce esse direito de utilizar esse serviço do hospital e tem a praticidade de fazer essa escolha para qualquer cartório que ele desejar dentro da competência. E ela já sai com o registro na mão e pode fazer todos os outros documentos que precisar. O programa foi criado em julho de 2013 e até o momento já foram emitidas mais de 315 mil certidões de nascimento nas 92 unidades interligadas de Minas Gerais. Só em Governador Valadares este ano já foram feitos 1.500 registros. A gente colhe a documentação, demora uns 15 minutos para colher a documentação, envia para o cartório que o declarante escolheu, né? O cartório tem aí um tempinho e dentro de no máximo uns 45 minutos a certidão está na mão do declarante. A Lini também explica que se os pais forem solteiros, a mãe pode indicar a paternidade, mas é preciso encaminhar um documento ao juiz. Se forem casados, é preciso apresentar a certidão de casamento e demais documentos necessários. O procedimento é rápido, prático e gratuito. Se eles forem casados, basta apresentar a documentação necessária que pode colocar o pai como presunção da paternidade dentro do registro, dentro do casamento. Porém, se eles forem solteiros, né? Aí a mãe pode registrar sim, indicando a paternidade, que vai ser encaminhado um documento para o juiz e faça o reconhecimento de paternidade posterior. Inclusive, esse reconhecimento também é gratuito.